Música 24 de outubro de 2010, dia de Ceará e São Paulo no Castelão, com direito a homenagens ao rei Pelé e debaixo de um sol daqueles, de Rachá. A torcida do Tricolor Paulista apostava num ex-jogador do Ferroviário. Sempre um prazer de jogar no Ceará, um lugar onde Deus me abençoou bastante, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Mas o apoio da torcida Tricolor não foi suficiente para ajudar o time, nem mesmo a experiência de Fernandinho, que já atuou aqui no estado e conhecia muito bem esse calorão todo. O Ceará dominou a partida inteira e definiu o jogo ainda no primeiro tempo. O Vicente foi pela linha de fundo e cruzou para Magno Alves, que está firme, certeiro, 1 a 0. O segundo gol foi uma pintura de um artista improvável. O zagueiro Diego Sacomã, que golaço! Não é o meu forte não, mas graças a Deus eu ajudei a equipe a sair com o segundo gol, mas não tem nada, nada acabou ainda, tem mais de 45 minutos, tem que entrar com o mesmo atento, mesma vontade. E olha, quase que ele fez o segundo dele na etapa final, mas o placar ficou mesmo no 2 a 0, suficiente para enlouquecer os quase 50 mil ovinegros que vibraram no castelão e que foi literalmente um caldeirão naquele 24 de outubro de 2010.